O deserto branco do Egito não é mais branco. Um número cada vez maior de visitantes deixa um rastro de lixo. Oito anos atrás, o guia Saad Ali decidiu tomar uma atitude contra a falta de educação dos turistas e passou a distribuir sacolas de lixo e luvas na tentativa de fazer com que as pessoas deixem o local mais limpo. Está imundo. Limpamos papel higiênico e detritos humanos, mas está seco e fedido. No primeiro ano, Saad Ali e seus ajudantes recolheram oito toneladas de lixo, mas ainda há muito o que ser recolhido. Aqui é como se fosse minha casa. Todo mundo quer a casa limpa. Às vezes é bom ganhar e gastar dinheiro no mesmo lugar, para mantê-lo limpo e para que as pessoas possam voltar e visitar o local de novo. Em 2008, um recorde de 40 mil turistas visitou as famosas esculturas no deserto branco. O meio ambiente é frágil e a vida selvagem corre risco. Os últimos oito anos foram ruins, não apenas devido ao lixo deixado, mas pelo rastro de carros. Muitos carros. Há cinco anos, o deserto branco se tornou parque nacional. Novas regras foram estipuladas, como taxa de entrada, faixas para jipes e foi demarcada área para camping. É preciso ter equilíbrio entre a liberdade das pessoas e as necessidades da administração de áreas protegidas, para que assim as pessoas fiquem concentradas em apenas algumas áreas. Estes visitantes não esperavam ter trabalho durante as férias, mas estão assegurando que no futuro o deserto branco siga branquinho branquinho.